Manifestar dinheiro tem tudo a ver com a energia que você emana na sua vida. Quanto mais leve e alegre você estiver se sentindo, mais é provável que a sua vibração ecoe com a frequência para receber o dinheiro. A frequência do dinheiro tem tudo a ver com leveza e alegria. É como se você estivesse brincando e se divertindo com a vida. E quanto mais você fizer isso, mais o universo vai entender que é isso que você gosta e mais ele vai te enviar motivos para se alegrar através de dinheiro e experiências agradáveis. E se você fizer o contrário disso, se sentindo desesperado para manifestar dinheiro, mais você vai bloquear o fluxo da abundância e mais vai se afundar na escassez e vai se afastar da prosperidade. Eu sei que agora talvez você esteja se perguntando, mas como eu posso me sentir leve e alegre se eu estou desesperado precisando de dinheiro? Sim, eu sei que a energia que recebemos do dinheiro pode ser um ponto doloroso para muitas pessoas, para conseguir manter a vibração elevada. E é por isso que é tão importante aprender a fluir nesse processo. Eu vou te ajudar nisso. Eu sou Cintia Brunelli e hoje eu vou te ensinar uma técnica para atrair dinheiro urgente, com cinco passos simples para manifestar dinheiro rapidamente. E eu te convido a se inscrever no canal porque toda semana eu estou aqui trazendo conteúdos. Ao aprender como manifestar dinheiro rapidamente, você vai aprender a criar energia de abundância que vai atrair para você tudo que você enviar para o universo. É a dinâmica do peça e será atendido. Ou peça e receba. Para manifestar dinheiro de forma mais rápida, é fundamental que você tenha uma atitude de posse do dinheiro. Você precisa internalizar que todas as portas financeiras estão abertas e todos os canais estão livres para que o dinheiro venha até você. Quando você adota essa atitude de posse do dinheiro, você automaticamente impregna o seu subconsciente com a energia da manifestação. Vou te ensinar como fazer isso. Basta seguir essas cinco dicas simples para fazer desse passo a passo um hábito diário na sua vida. Dependendo da sua força de vontade, é possível até mesmo manifestar dinheiro em 24 horas. Então não subestime o poder desses hábitos, que são simples, porém extremamente poderosos e eficazes. O primeiro passo é definir a sua intenção. Você precisa determinar a quantia exata que deseja alcançar. Essa é a forma que o universo recebe e processa a mensagem. Seja específico. Se você não sabe ainda exatamente de quanto você precisa, tudo bem. Leve o tempo que for necessário para determinar na sua mente a quantia exata que você está solicitando para o universo. Você também precisa decidir de quanto tempo você precisa para ter essa quantia. Você precisa decidir duas coisas. O valor e o tempo. O universo ama aquilo que é específico. O universo ama especificidade. Se você não estiver claro sobre o que você quer atrair, então pode ser que você atraia qualquer coisa. Para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. Se você disser que você quer dinheiro urgente, sem dizer quanto, pode ser que você encontre uma moeda de um real no chão. E aí? Você encontrou dinheiro. Mas era menos do que você precisava. É preciso ter uma visão clara do que você quer. Por exemplo, eu preciso de sete mil reais até o dia tal. Coloque o valor e fixe uma data. Quando você coloca sua energia para funcionar, tendo uma visão clara do que você quer para a sua vida, você intencionalmente cria um fluxo de abundância. Passo número dois. Reprograme sua mente. É preciso fazer uma reprogramação mental. Você pode fazer isso através de afirmações. Pare de ficar falando por aí que você é pobre. Quando você diz que você é pobre, você está dizendo que essa é a sua natureza. A de pobre. É preferível dizer que você está quebrado. Mas que você está no caminho para se levantar. Perceba que quando você diz que você está quebrado, o está indica que é algo transitório. Você está quebrado hoje, mas amanhã você pode não estar. E a palavra quebrado indica que você está mal nesse momento. Mas ainda assim é algo provisório. Indica que você está no caminho para se levantar. Para se erguer, para melhorar. A situação financeira ruim precisa ser vista como algo temporário. As palavras têm um poder de criação muito forte. E que infelizmente muitos desconhecem. Quando pronunciamos as palavras corretas, rumo à nossa intenção de criação de dinheiro, nós aceleramos esse processo. E passamos a nos sentir mais confiantes. Assim você vai estar se cercando da energia da abundância. E vai colocar o invisível que existe no mundo das energias para trabalhar a seu favor. Passo número 3. Sinta como se você já estivesse de posse desse dinheiro. Você deve se ver como se a abundância já tivesse sido manifestada na sua vida. E agradecer por sua prosperidade. Independente da realidade física que você esteja vivendo agora. Essa é a chave principal para destravar seus desejos do reino divino. Uma ótima maneira de fazer isso é praticar exercícios de visualização. Porque isso ajuda a evocar a sensação de já ter. O que é muito mais poderoso do que meramente o desejo de riqueza. Você precisa sentir que você já tem o que você quer ter. Eu tenho vídeo gratuito aqui no canal em que eu ensino a fazer exercício de visualização. Está dentro da playlist de Lei da Atração. Aliás, vale a pena fazer maratona Cintia Flix nessa playlist. Ela está sensacional. Outra coisa que eu recomendo é que quando você olhar para algo que você quer comprar, que você pense, uau, isso é a minha cara. Isso é para mim. Mesmo que você, nesse momento, não possa comprar, apenas diga mentalmente, uau, isso é a minha cara. Isso é para mim. Passo número 4. Comece a impregnar o seu subconsciente com a crença de merecimento. Dito em outras palavras, você precisa sentir que você merece ter dinheiro. Isso vai ajudar você a entrar na sensação de prosperidade e se cercar da energia da abundância, sentindo-se em posse dela. Há muitas maneiras de impregnar a sua mente com o merecimento para manifestar dinheiro. E aqui vão algumas sugestões que funcionam para a maioria das pessoas. Vista-se com as suas melhores roupas. Não fique guardando roupas para momentos especiais. Use o que você tem de bom. Vista-se bem sempre que você puder. Use também as suas melhores louças, seus melhores copos, seus melhores talheres, suas melhores toalhas de mesa. Não fique economizando as coisas para as visitas. Use o que você tem de bom. Use no seu dia a dia. Acostume-se a viver o melhor dentro das suas possibilidades. Se você tem o sonho de ir em um restaurante refinado, vá. Nem que seja só para tomar um suco. Mas vá para sentir-se dentro daquela realidade. Acostume-se a viver bem. Sinta-se merecedor de ter abundância. Pense assim, como você viveria se você tivesse milhões de reais na sua conta? E passe a viver assim, dentro das suas possibilidades, é claro. Como eu disse, se você não pode pagar por um jantar completo em um restaurante refinado, mas você quer ir lá, vá lá. Nem que seja só para tomar um suco, mas vá. Use as suas melhores roupas, as suas melhores louças. Cerque-se do melhor que estiver à sua disposição nesse momento. Por fim, vamos ao quinto e último passo, que é o mais difícil para muitas pessoas, que é o soltar. Se você não soltar, o que vai acontecer é o efeito zenão, que vai paralisar o seu processo. É como se você pedisse uma pizza ao garçom, mas você fica segurando um pedido no papelzinho, e daí o garçom não consegue levar o pedido até a cozinha. Precisa soltar. Você vai fazer isso ficando leve, confiando no processo e levando cada dia por vez. Precisa ficar leve e manter a sua vibração positiva e elevada. Não adianta ficar ansioso e nem estressado. Lembre-se que o que atrai dinheiro é leveza e alegria. Seja gentil consigo mesmo e leve um dia de cada vez. Isso vai ajudar a manter o seu poder concentrado no momento presente e não sabotar a sua vibração com a incerteza do futuro financeiro. Esse é um fator crucial ao longo de todo o processo de manifestação. Assim, se mantendo leve, você vai conseguir manter as portas abertas para as soluções que o universo pode enviar para você. Afinal, lembre-se que o processo é de cocriação. Ou seja, você e o universo são sócios. É metade você e metade o universo. O universo vai abrir as portas, te trazendo oportunidades. E aí você vai agir e agarrar essas oportunidades. Eu sei que muita gente já ouviu falar da lei da atração, mas ainda não sabe como aplicá-la em sua vida. Para facilitar essa jornada, eu criei o treinamento Mestres do Universo, que é um atalho para você aprender mais rápido. Ali no treinamento Mestres do Universo, eu vou te ajudar a compreender e aplicar essa poderosa lei em sua vida, transformando seus sonhos em realidade. É um treinamento simples, prático e efetivo que é ideal para todos aqueles que desejam atrair mais abundância, amor, saúde e felicidade em suas vidas. Você vai aprender técnicas simples e eficazes para alinhar seus pensamentos e emoções com seus desejos, criando assim uma poderosa vibração de manifestação. Vou deixar o link do treinamento na descrição desse vídeo. Clique ali e assista ao treinamento o mais rápido que você puder. Esse treinamento é perfeito para pessoas que querem uma mudança radical de vida, para melhor. Pessoas que estão quebradas, devendo muito e que seus ganhos não dão nem para pagar as contas. Pessoas cujas finanças estão indo de mal a pior. Pessoas que estão pensando em desistir porque parece que nada dá certo. Pessoas que veem que algo na sua vida não está legal e que estão insatisfeitas com o resultado do seu trabalho. Pessoas que não gostam do carro que tem, da casa que moram ou das roupas que usam no dia a dia. Pessoas que querem sair de uma vida sofrida, dura e querem começar a trilhar um novo caminho de prosperidade. Pessoas que sentem que têm potencial para alcançar voos maiores, mas a única coisa que conseguem enxergar é a escuridão do fundo do poço. Pessoas que sentem que merecem mais em sua vida. Mas eu também devo dizer que o treinamento mestre do universo não é para qualquer um. Para algumas pessoas, esse treinamento não é indicado. Eu vou dizer quem seriam essas pessoas. Indivíduos que não querem prosperidade. Ou pessoas que até querem abundância, mas procuram a fórmula mágica para o sucesso, que vai solucionar todos os seus problemas da noite para o dia, sem precisarem fazer nada. Como se fosse um passo de mágica. Lamento informar, mas isso não existe. Esse treinamento não serve para pessoas que não estão dispostas a executar os exercícios propostos no curso. Sim, tem que colocar em prática. Resumindo, o treinamento não serve para pessoas que não são comprometidas com a sua própria vida e que não estão dispostas a quebrar paradigmas e crenças que as impedem de crescer. Para todas essas pessoas, eu não recomendo o treinamento. Mas, se você notou que o treinamento é para você, acesse o link na descrição do vídeo e assista tudo o mais rápido que você puder. Daqui um ano, eu te garanto que você vai se arrepender por não ter começado hoje. Então, comece. Dê a si mesmo esse presente. Você merece mais. O link do treinamento está na descrição do vídeo. Clique e assista o quanto antes. E eu aguardo o seu depoimento contando os seus resultados após concluir o treinamento. Até.